Olha, olha aí. Tô me respeitando aqui, ó. Nossa, é por um. Eu tô filmando. Sério? Termina ali? Ai, que beijo. Ah, eu falo o Rio tanto que eu sofri, né? Eu não ganho essa porra. Eu ganho, que merda. Tá filmando? Eu tô filmando. Vai ser presente. Vai ser presente. Você tá bêbada? Sério? Sério? Você tá bêbada, cara. Olha o baterista maluco lá, ó. Aquele menino ali é muito louco. Olha, olha a puta aí. Aí eu com três, tudo bem. Pura no estúdio lá. É mesmo, a gente tomou cachaça. Meu, estamos em São Paulo. E daí, né? Ah, você foi em São Paulo. Essa rua aqui era conhecida como a rua gay. Jogou a gay, cara. Rua do Paulo. Só tinha gay assim, sendo você verdade, não é? Eu vi uma vez... Não, deixa eu contar uma história. Eu vi uma vez aqui com o Paulo, e os gays agarraram o Paulo. Sério? Aí beijaram ele na boca. Aí o Paulo começou a gostar, e por isso que ele é assim. Não é gradista. Ela ainda tá filmando, tá? Ela ainda tá filmando, tá? Eu ainda tô filmando, isso vai pro YouTube, tá? Ih, Paulo, já era, então eu vou ali. Ah, mentira. É mentira, é mentira. É verdade, é verdade. Foi bem ali, ó. Foi bem ali, ó. Essa rua que era insuportável. Foi bem naquele local ali. Ui, delícia. Cara, eu não sei o que aconteceu que tirar nos gays aqui. O bateria tá quieto. Acho que jogaram uma bomba num dia. Não, falando sério, essa rua aqui, meu, essa hora aqui, tava muito, muito... Eu não gostei dos carros. Eu não gostei dos carros. Lá em Curitiba tem várias ruas gays, não é uma só. Ah, eu vou pra lá! Tem a Cat, tem a Manhattan, tem... Ai, eu adoro Manhattan, New York. Ah, velho, tem muita gente de balada. Abre do baixo. O que é isso? Esse é o holding do Kili. É, é André. Vulgo, Gui. Vulgo, Gui. Ele é o Gui. O apelido dele é Gui. Não é Gui, não é Gui. Tem a ver com o sinal de Gui. Meu apelido é Fansa. É Gui. Cadê os piados? Cadê os piados? Boa noite, Caju, vem pra mim. Ah, ele tá quieto, né? O que é Caju? O Goiabinha. O Goiabinha. Goiabinha. Carlos. Deve ser Carlos Juarez. Ele tá sério. Aí ficou Caju. Caju, deixa eu passar o caroço. Ele tem um filho, ele tem um filho. É uma castanha. Castanha de Caju, tá cara. Ah, ele tá cansada. Ele foi uma filma aí. Ah tá, depois, depois do ele.